Quero ouvir o som do céu Tua glória contempla E já começou E aí pessoal, tudo tranquilo? Tudo na faz? Então hoje estou aqui para dar uma dica para vocês Para falar um pouquinho de um DVD muito impactante Que para mim, esse é o melhor DVD do ano Como vocês viram na imagem, no título do vídeo É um DVD até transbordado da Gabriela Rocha Nossa, esse DVD eu estava esperando desde quando ia ser gravado Eu queria até participar do dia da gravação Mas só que não deu para rir Que tristeza Que tristeza Pensa num DVD bom demais Então, é esse DVD daqui Até transbordado da Gabriela Rocha Para mim, esse DVD é o melhor do ano Como vocês podem ver, as imagens estão muito boas Cada ministração da Gabriela, você sente a presença de Deus É praticamente impossível você assistir esse DVD e ficar parado Tipo, parado, sentado lá Assistindo DVD assim É impossível Ela ministra com má vontade Ela adora a Deus com prazer tão grande Que é impossível você assisti-la E ficar, tipo assim, parado também Você é impulsionado a querer adorar a Deus também A única coisa ruim desse DVD pra mim foi, sabe o que? Que podia conter todas as músicas dos dois outros CDs Mas infelizmente não tem Só tem 14 músicas Que é Jesus Eu Sou Teu Teu Santo Nome Nossa Canção Que é com a participação especial do Leonardo Gonçalves Nada Além de Ti Estás Comigo Creio em Ti Gratidão Me Aproximou Atos 2 Creio Que Tu És a Cura Pra Onde Iremos Uma participação especial do Felipe Valadão Meu Salvador E Desperta E Creio em Ti Tem a participação especial de Fernandinho também Então esse DVD tá cheio de participações especiais Como o de Fernandinho, Leonardo Gonçalves Felipe Valadão E tipo, cada música que passa É uma melhor que a outra Você vai ouvindo Algumas mudaram até o... Mudaram o arranjo Não sei se é assim que se fala Mudaram o arranjo Tão com um toque diferente Assim as músicas E ficaram muito boas também A capa do DVD é essa daqui Assim Não sei se vai dar pra vocês verem Aí por dentro tem umas fotos assim dela E aqui dentro Vem com essa folhinha Onde diz cada canção que cantou no DVD E aqui tem também quem que compôs Quem que traduziu A versão de quem que foi Essas músicas Então pessoal Eu só passei aqui mesmo Pra dar essa dica pra vocês Cara Esse DVD tá muito bom Gente, aquelas músicas Ah, todos os dois me aproximou Ah, eu sou teu Tudo assim De adoração ao Senhor E tipo, você vê Assistindo a esse DVD A presença de Deus A canção de adoração assim Pedindo que o Senhor venha Sobre nós Nos encher Cara, tá muito bom Tá bom demais mesmo Eu só passei aqui rapidinho Pra dar essa dica desse DVD Se você não viu Se você não comprou E tava na dúvida Às vezes de comprar Se achava que ia ser bobeira Cara, compra Vai acreditar muito em você Eu já vi Uma vez Uma vez e meia Por aí Esse DVD Aliás, eu ganhei De presente de Natal Muito obrigado Meu irmão e minha cunhada Então pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Pra receber notificações Sempre de vídeo novo Deixe nos comentários Sua opinião aí Sobre esse DVD Se você já viu Sobre esse vídeo Se você tá ansioso Pra ver esse DVD Se você aguardou muito tempo Também que nem eu Porque demorou Aí depois eu deixei de lado Assim até que passo rápido Pra chegar nessa data Compartilhe com seus amigos Esse vídeo Pra poder ver Se eles tavam na dúvida De querer o DVD Da Gabriela Rocha ou não Então foi esse o vídeo Deus abençoe vocês Nessa semana Ilumine o caminho de vocês Fiquem com Deus Tchau Ah Se inscreve no canal Porque essa semana Tem especial de ano novo Com vídeo todo dia Pelo menos eu vou tentar Gente Me perdoe se eu não Consegui colocar Então Foi esse o vídeo